Olá você que está nos ouvindo, olá você que está nos assistindo pelo YouTube, esse é o Radar de Inovação, nosso podcast de inovação, transformação digital, comportamento e empreendedorismo aqui de GZH. Radar de Inovação sempre veiculado às terças-feiras, feito aqui pela equipe de conteúdo de GZH e sempre trazendo as suas sugestões, as suas ideias, as suas ideias de fontes ou de temas que você queira ver abordado aqui, então compartilha esse episódio lá com as pessoas que você gosta, pessoas que você conhece que se interessam pelo assunto da inovação, da disrupção em negócios, do empreendedorismo. Lembrando sempre que você pode também rever os últimos episódios lá no nosso canal de GZH no YouTube, nas plataformas de áudio e também no SoundCloud. Tudo bom Eduardo? E aí Tércio, tudo certo? Tudo certo! Hoje trazendo para a mesa um tema que passou várias vezes em vários episódios, pipocou aqui e a gente aqui cumprindo o compromisso que a gente fez na semana passada, eu falei que a gente ia trazer. Que quase, a gente depois pensou assim, bah, será que dava para ter falado? Mas que deu, deu certo e a gente trouxe não um, mas dois convidados. É isso aí. A gente estava há muito tempo, eu e o Eduardo, querendo falar de agro e esse vai ser o tema, a gente vai cumprir a promessa que a gente fez na semana passada de falar de inovação. Só antes, dando a ficha técnica, estão conosco nesse episódio. A Kizia Abrião na produção, o Vicente Nolasco na mesa de áudio e a Gabriele Pires na transmissão em vídeo. Buenas, hoje a gente vai falar de agro e sempre que a gente traz aqui, vários clientes já trouxeram temas. Quando a gente falou, por exemplo, do óculos de realidade virtual, a gente chegou a tocar, a tangenciar sobre agro. Quando a secretária veio aqui, ela falou sobre inovação, mas a gente nunca teve um episódio especificamente para falar de inovação. E a gente trouxe a Calmed, que é uma empresa, antes de chamar os nossos convidados, que eu vou explicar para as pessoas que estão em casa, que chamou bastante atenção quando chegou a informação para a nossa equipe, que é uma startup, ela oferece ao mercado um dispositivo, uma coleira, e esse dispositivo, ele capta as variáveis de comportamento das vacas e dando uma espécie de sinal, né? Colocando em português aí o que a vaca está precisando. A tecnologia, ela pode aumentar a produção leiteira, além de dar subsídios para quem faz a produção, de saber que tipo de problema ou que tipo de informação é necessária para conduzir o seu trabalho de gestão. Então, eu dou as boas-vindas aqui ao Leonardo Guedes, que é cofundador e diretor de operações da Calmed. Obrigado por ter vindo até o estúdio aqui e por conversar com a gente, Leonardo. Muito obrigado, Tércio. Eu que agradeço em nome da Calmed pelo convite, né? Vai ser um prazer fazer esse bate-papo com vocês e falar um pouco mais sobre monitoramento animal. E o Bruno Cielo também, que é gerente de operações da Calmed, vem acompanhando. Obrigado, Bruno, por estar aqui conosco conversando sobre esse assunto. Eu que agradeço aí o convite e espero estar contribuindo bastante aí para o entendimento dessa inovação que a Calmed traz. A reação das pessoas é tão inusitada quanto a nossa quando recebeu o material. O pessoal compreende, assim, eu imagino que mesmo para quem é da área, explicar o trabalho de vocês, num setor que várias pessoas falam aqui, às vezes é um pouco retraído para a inovação, porque o negócio funciona de uma mesma forma muitos anos, historicamente. Conta para a gente como é que é a recepção das pessoas, como é que vocês explicam para as pessoas qual é o negócio de vocês. A forma mais simples de explicar o que a gente faz, né? A gente traduz a opinião da vaca. Eu acho que isso resume bastante o foco do trabalho da Calmed, né? Trazer o que acontece numa fazenda não pela visão do homem, né? Mas o que a vaca quer nos dizer. E isso foi o que guiou o nosso trabalho até aqui, né? Então, entender se essa vaca está caminhando, comendo o que ela deveria comer, ou ela está ofegante, ela está passando calor ou não está. Ela consegue nos dar diversas respostas, né? Se ela passa calor, se ela comeu o que deveria, se a comida é boa, se ela gosta da comida. Então, muito disso é o que a coleira faz. Ela traduz a opinião da vaca, né? Ela é o meio, né? Nunca o fim. Mas é um pouco isso que a gente tenta trazer, obviamente, para um mercado que não conhece, talvez seja um pouco mais difícil de entender. Hoje, no mercado do leite, que é o segmento que a gente atua, já é um mercado que entende muito mais. Quando a gente começou, ainda não entendiam tanto, mas hoje já é bastante difundida a tecnologia de monitoramento animal no mercado da pecuária de leite, né? E é muito interessante essa pergunta, porque todas as vezes que eu apresento a Calmed, sempre tem alguém que levanta a mão e diz assim, tem um desse para o meu esposo, para a minha mulher, quero monitorar ele. É bem bacana, assim, mas é algo que a gente vem desbravando, né? Dia após dia aí. Antes da gente entrar no produto específico que vocês oferecem, eu queria entender, assim, classificando os nossos convidados aqui de forma bem simplista, ou eles vêm do setor de negócio, de criação de produto, e procuram um nicho para chamar de seu, ou eles vêm daquele tema e acabam no negócio, né? Queria saber de onde vocês vêm. Vocês já trabalhavam com agro antes de ter a Calmed? Nada. Na verdade, eu cresci na cidade, né? Meu vô era lojista. Eu conheci o leite pela caixinha. Até 12 anos atrás, eu e meu irmão, a gente conhecia a leite da caixinha. Nunca tinha tocado uma vaca. Primeira vez que eu encontrei uma vaca, eu estava com medo. Tinha medo da vaca, entendeu? Achei que ela fosse me bater até, né? E a gente entendeu uma oportunidade de negócio ali, quando a gente estava começando, se formando, né? Eu me formando em engenharia elétrica, o meu irmão fazendo engenharia mecânica. A gente entendeu que existia um nicho ali, naquele momento. E eu lembro até hoje que eu procurei, na época, né? 2010, estamos falando, né? Procurei no Google lá, pecuária de precisão. A gente começando, parece que foi ontem, né? 2010, acho que não tinha nem WhatsApp. Então, assim, é muito tempo atrás, né? E ninguém falava pecuária de precisão na época. E aí tinha um blog de uma pessoa falando que o futuro seria pecuária de precisão. E a agricultura de precisão tinha centenas de empresas que trabalhavam com isso na época, né? E aí é ali que a gente viu que existia um nicho, né? Uma oportunidade, porque a tecnologia ia avançar naquele sentido. E foi aí que a gente abraçou e realmente entrou e começou a entender de vacas, entender de como a opinião da vaca podia revolucionar a produção leiteira, né? E a tua percepção, Bruno? Eu ia perguntar se você conheceu o leite na caixinha também. Não, eu já venho de uma família do interior. Então, meu pai, ele até tinha algumas vacas, produzia leite, mas era aquela agricultura familiar. Interior onde, Bruno? Interior é Vale Vênito. Aí, pertinho de Santa Maria. Isso, isso. Uns trinta e poucos quilômetros. Então, eu tinha mais esse contato com as vacas. Mas era aquela história. Eu sabia que comia, produzia leite e era isso, sabe? E aí, depois de um tempo, fui para Santa Maria estudar e acabei conhecendo a Calmed através do meu primeiro estágio. Então, isso já faz em oito anos e meio, que eu comecei como estágio na parte de produção mesmo, né? Então, ali, desenvolvendo produto, ajudando na montagem de produto. E aí, venho contribuindo para essa história aí já há oito anos e meio. Pois é, e isso é a primeira coisa. Eu também vou fazer uma pergunta antes da gente falar do produto e do serviço de monitoramento de vocês, que é... Poxa, 2010, a maioria das startups, das empresas que a gente chama aqui, o pessoal vem de 2016, 18, às vezes até 20 ali. Vocês têm uma história mais longa. Também por conta do tipo de serviço que vocês oferecem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi essa história longa para as pessoas entenderem como é que vocês chegam até aqui. Como é que uma ideia surge em 2010 e matura até 2023, ela? Claro, com certeza. Eu fazia mestrado na época. Você tinha acabado de me formar e o meu irmão estava fazendo engenharia mecânica, né? E aí, dentro do grupo de pesquisa que a gente participava, o professor lá, né, desse grupo, tinha diversos projetos, né? E um desses projetos era para desenvolver sensores de monitoramento de pessoas, de cavalos, de cachorros, para qualquer coisa, né? Na época ainda não existia um smart, esses relógios, smartwatches como é hoje, né? E a gente viu, pô, legal, vamos começar a brincar com isso aqui. E aí que a gente começou a ver. A gente viu que existia uma demanda de mercado muito grande para monitoramento de animais ali na frente, né? E a gente pensou, cara, vamos tentar empreender algo nesse sentido? Isso é 2010, né? A partir de 2011, cara, a gente começou a, todo dia, todo dia, durante um ano, a gente colocava na vaca lá um gravador na vaca e todo dia a gente ia para a frente da vaca anotar tudo que a vaca fazia, né? Porque toda solução que envolve hardware, ainda mais um hardware que tenha que entender um animal, ela não consegue ser desenvolvida da noite para o dia, né? Ela demanda um tempo para ser desenvolvida. E aí a gente veio desenvolvendo esse produto até 2015, né? Entramos no mercado com uma ideia de venda em 2015, da Coleiro, achando que ia ficar rico, assim, né? É interessante, né? Todo jovem, empreendedor, né? Não, agora vai bombar. Aqueles filmes de garagem da Califórnia, assim, né? É exatamente isso, cara, exatamente. Aí a gente entrou no mercado achando que, não, agora todo mundo vai querer, é uma baita inovação. Imagina, cara, tu monitorar a tua vaca, tu saber tudo o que ela faz. Ela tem que dizer com dois dias antes que ela está ficando doente, ela tem que dizer que está entrando em sil, se ela tem calor, que horas você tem que dar banho. Maravilhoso, né? E aí a gente que... Eu digo que a gente quebrou no primeiro ano, assim, que a gente foi para o mercado porque a gente não se deu conta de uma coisa, que a gente não conhecia nenhum produtor de leite. Porque a gente não veio do leite, a gente veio da cidade, né? E aí foi muito interessante essa passagem da história da Calmed, porque foi em 2015 que, em um ano inteiro, a gente vendeu, tipo, 100 coleiras, assim, nada, né? E a gente tinha um produtor nosso, parceiro, que era no Uruguai, né? E esse produtor uruguaio, eu olhei as vacas dele, mandei uma mensagem para ele, ó, seu Luiz, você está com algumas vacas ruminando muito pouco, né? Dá uma olhada nesses animais e tal. E a ruminação é um parâmetro de saúde animal básico, assim, né? Ele diz muito se a vaca está doente, se a vaca está bem. E ele, depois de um tempo, fui visitar ele e ele disse para mim, Léo, que legal, cara, a coleira, ela funciona, monitora bem e tal. Mas, legal mesmo, foi o dia que tu me ligou para me dizer que as minhas vacas não estavam bem. Porque eu fui ver as vacas com o meu vizinho, e o meu vizinho disse assim para mim, pô, Luiz, o cara, tu está aqui do lado e tu não viu a vaca doente. E o cara está lá no Brasil e o cara viu outras vacas doentes. E quando ele me disse isso, deu um estralo, assim, cara. E a gente teve um principal insight, né? O insight que mudou a CalMed, porque ela é hoje. A gente parou de vender coleira, porque ninguém nos conhecia. E aí a gente pensou, cara, eu tenho um estoque gigante lá. Eu tenho que dar um serviço para esse produtor. Eu tenho que mostrar para ele como é que usa essa tecnologia. Que um dia chega alguém e diz assim, ó, cara, agora a gente vai olhar a vaca de outro jeito. Pensa que são milhares de anos olhando vaca no olho e agora a gente está olhando vaca de uma maneira totalmente diferente, né? E aí a gente diz, não, cara, a gente tem que pegar as coleiras que tem lá, fazer um serviço e fazer um aluguel por vaca a mês. Tipo a Unimed, a CalMed. E aí a gente se tornou o primeiro serviço de plano de saúde de vacas, né? O primeiro plano de saúde de vacas do Brasil, né? E foi aí que a empresa começou realmente a deslanchar. E aí a gente saiu de 100 vacas em 2015, 2016, para hoje quase 50 mil vacas, né? Quando essa história de colocar o gravador na vaca, tinha alguém que vocês miravam, assim, tipo, ah, não, tem uma empresa que faz algum tipo de monitoramento que a gente quer chegar um dia? Ou foi nesse caminho, assim, que vocês foram encontrando exatamente o que queriam fazer? A tecnologia no leite, naquela época existia muitos pedômetros, né? Então pedômetros são como um colar, só que ia na pata do animal e monitorava passos dos animais. Então já existia alguma coisa de tecnologia, que existia no Brasil já, mas a gente não colocava aquela tecnologia como o que a gente queria chegar. A gente queria medir muito mais coisas nas vacas, né? Não queria só medir a atividade das vacas, a gente queria medir tudo que ela fazia. Nosso propósito nunca foi comparativamente com outra empresa, mas com a gente, sabe? Como que a gente entrega mais valor para o nosso cliente, para ele entender mais e para ele ter uma tradução melhor dos animais dele na fazenda, né? Então, e aí a gente começou. Hoje a Calmed é a empresa de monitoramento animal. Existem três no mundo, para vocês terem ideia, né? A América aqui é só a gente que existe no mundo. E a nossa é a que mais tem medições dos animais, né? A gente consegue saber o número de vezes que as vacas vão comer, por exemplo, né? Então, assim, a gente sempre focou muito nisso, em como eu qualifico melhor a informação e passo para o produtor uma visão da fazenda dele a partir das vacas dele, né? Bruno, explica para a gente, agora a gente já conseguiu entender de onde vocês vieram, explica para a gente que não tem vaca em casa, que compra o leite de caixinha, que nem o Leonardo descobriu como é que é o trabalho de vocês. Vocês têm que ir na fazenda e colocar os itens e, se não, vocês têm telinhas? Como é que vocês acompanham isso? Quem é que instala? Que tipo de sinal chega para a informação? Porque tem um monte de dúvida que ficou aí para nós. Cara, o sistema, assim, ele foi simplificado para o produtor, ele mesmo, conseguir fazer essa instalação de um modo muito simples, né? Então, a gente tem a equipe comercial que faz todo o contato com o cliente. No momento que fecha um contrato, uma equipe nossa de instalação entra em contato com o cliente e por WhatsApp, grupos de WhatsApp, que é feito com a fazenda, é pedido para ele fotos, imagens, aonde fica o quê, sabe? Então, aqui ele tem a ordem, aqui ele tem um barracão onde ficam os animais. Então, é feito esse mapeamento e é feito ok. Então, dentro dessa área aqui, vai ser monitorada. Então, a nossa equipe de instalação define os pontos de energia e tudo mais e a gente simplesmente manda o produto para o cliente e ele faz a instalação de acordo com o que a nossa equipe passou, né? Pequenas exigências são feitas para o cliente. Internet, que é uma coisa que hoje todo mundo tem, né? Então, precisa de um ponto de internet, pontos de energia, chega lá, a gente diz que o nosso sistema é o plug and play. Então, chega na propriedade e ele mesmo instala. Os colares, o produtor mesmo coloca, até porque as vacas, elas não gostam de sair da rotina, que saia da rotina, que vem às vezes gente estranha. Então, elas gostam daquela mesmice ali, sabe? Sem muita agitação. Então, às vezes o próprio produtor, na hora do manejo, na hora da ordenha, ele vai colocando as coleiras nos animais. Então, é algo bem simples para fazer essa instalação. E como é que... E como é que as informações... Desculpa, Eduardo. Como é que essas informações chegam para vocês? Todas as informações vão lá, é abastecido no banco de dados? Aí o sistema, ele funciona com essa... A gente coloca antenas dentro da propriedade para criar uma área de cobertura, né? Que nem como se fosse uma rede celular. E essas coleiras vão comunicando com essas antenas e elas passam para uma antena principal, que a gente usa a internet da propriedade e sobe para o nosso sistema em nuvem, onde rodam algoritmos para verificar todos os padrões do animal. E o cliente tem isso num aplicativo no celular, num tablet, na versão web. Onde ele tiver a internet, ele tem o que as vacas estão dizendo para ele. Os dados, eles, a partir do momento que eles chegam, né? Na plataforma que o Bruno falou, tem uma inteligência artificial que a gente chama de VIC, né? Que é Virtual Interpreter of Calls, né? Então, assim, intérprete virtual das vacas, né? E essa inteligência artificial, ela analisa o comportamento de cada animal, interpreta ele, né? E aí diz assim, ó, essa vaca aqui está ficando doente, essa vaca aqui está em cio, essa vaca aqui está próxima ao parto, enfim, tudo que aconteça de diferente com aquele animal, ela gera uma notificação para o produtor, né? Para ser uma coisa simples dele entender, né? Então, assim, não precisa ficar olhando gráfico para entender o que muda no animal. A inteligência já analisa, né? Como se o chat GPT já analisasse o comportamento da vaca e já até dissesse, ó, essas três vacas aqui, tu tem que dar uma olhada nessas, que elas não estão bem, né? Aquelas outras lá estão bem, mas tem duas em cio. E aí o produtor pode ir direto ao ponto, né? Então, imagina um produtor que tem, sei lá, 100 vacas, ele não vai mais trabalhar com 100 vacas. Ele vai trabalhar com 20 vacas. Por quê? Porque apesar de ele ter 100 vacas produzindo, ele tem 10 vacas que estão com algum problema de saúde e outras 10 que estão em cio. Então, ele consegue focar muito mais o trabalho dele em cima daquelas vacas que realmente precisam da atenção dele, né? Quais são os sinais que a coleira pesca para informar essas coisas, tipo temperatura, movimento? Hoje a gente trabalha com alterações comportamentais, né? Então, a gente trabalha com a atividade da vaca, o consumo dela, né? A atividade é o movimento dela. Caminhar, exatamente. Se movimentar, né? O consumo dela. Então, a gente sabe não só o tempo que ela come, que é o tempo que ela baixa, levanta a cabeça, né? Mas o número de vezes que elas comem, porque a gente sabe exatamente quando elas comem. Então, a gente consegue ver assim, essa vaca está comendo muito hoje, está comendo pouco, comeu de uma hora diferente, né? A gente sabe o percentual de horas ofegantes dessas vacas. Então, provavelmente, quando vocês estão com muito calor, depois de um futebol, né? A gente fica mais ofegante. A vaca, tu imagina que a temperatura ideal para ela viver, né? É de menos 5 a mais 10 graus. Então, imagina o calor, o estresse que elas não sofrem no nosso verão, até no nosso inverno, né? Então, assim, a ofegação dela, a gente consegue capturar o nível de descanso dela. Então, a gente consegue saber se essas vacas estão descansando pouco, se elas estão muito tempo em pé, por exemplo, e a ruminação, né? E a ruminação, que para vacas de leite, para todo ruminante, na verdade, é o princípio básico de sanidade de qualquer animal, né? Um animal que não rumina é um animal doente, né? Então, uma vaca de leite de alta produção, a gente está falando em 8 horas de ruminação, 7, 8 horas de ruminação, né? Imagina que essa vaca aí, que vai ficar doente, ela vai cair de 8 para 5, né? Então, como é que um produtor consegue enxergar uma vaca que ontem ruminava 8 horas e hoje está ruminando 5, né? Não tem como ver. Ele vai ver quando ela estiver mal já, né? Como a gente, muitas vezes, né? A gente, às vezes, antes de ficar na cama doente, né? Com uma pneumonia ou um gripão, a gente começa a ter uma dor de cabeça, se sentir mais devagar, mais cansado, né? A vaca é a mesma coisa. Ela começa a ficar mais devagar, ela começa a comer menos, é exatamente nesse momento que a coleira identifica que ela está se alterando e alerta o produtor, né? E, bom, já explicaste, então, que tem esses sinais. E como é que funciona do ponto de vista do modelo de negócio de vocês? Porque eu imagino que tenha propriedades com 20 coleiras, propriedades com 50 coleiras, propriedades com 200 coleiras, propriedades que são produção para a indústria, de larga escala, propriedades que são de menor porte. Como é que funciona o pacote, entre muitas aspas, de venda do serviço de vocês para o produtor? É pelo número de coleiras? É pela distância? Pelas barreiras geográficas daqui a pouco que o cliente tem? E já aproveitando? Explica para a gente que vocês também estavam conversando aqui antes do programa, não é só aqui no Brasil que vocês atendem clientes, né? Perfeito. Exatamente. A gente, na verdade, assim, é exatamente o comodato. A gente tem produtores de 20 até 2.200 vacas, né? Então, assim, ela é um pacote que é variável. Cada produtor contrata o número de vacas que ele acha necessário. Inclusive, ele nem precisa contratar para todo rebanho. Ele pode contratar só para aquele desafio que ele tem, né? Tem um desafio para reprodução, vai contratar aquelas vacas que ele quer emprenhar. Ele tem um desafio sanitário para aquelas vacas que têm problema sanitário. Então, assim, é modular, né? O que a gente diz. É um comodato, né? É um serviço, na verdade. Então, assim, ele tem um valor por vaca a mês que ele paga, né? Por coleira a mês. O projeto muda um pouco, dependendo do tamanho da fazenda, dependendo do número de coleiras, de antenas, que vão ir para cada propriedade, né? E hoje a gente está... São 600 fazendas no Brasil, quase 50 mil animais em tempo real sendo monitorado. Então, imagina assim, a gente tem um banco de dados ali com mais de 500 milhões de horas vaca. É um pouco de hora a vaca aí, né? E as vacas... Imagina o que elas não falam para nós, né? Ali naquelas horas ali, né? E seis países já. Então, a gente está no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Canadá e nos Estados Unidos hoje, né? Então, são seis países atendidos hoje. Apesar de que o nosso foco está bastante voltado para o Brasil, sabe? A gente tem um foco muito grande, a gente entende que o Brasil é um grande produtor de alimentos, principalmente do leite, e vai cada vez mais ser um protagonista a nível mundial na produção leiteira, né? O que vocês acreditam, o que vocês recebem de feedback de produtores, de todos esses benefícios que tu falou aqui, né? A coleira informa. Qual que é o principal? Que não conseguia ver antes e agora consegue ver com mais precisão, ou, enfim, que consegue prever e tomar uma atitude com antecedência? Eu acho que, assim, o Cielo pode dar a opinião dele depois, mas o principal ponto que o pessoal fala, assim, são dois pontos, né? A gente trabalha em várias frentes dentro de uma fazenda, né? Mas, assim, o que é muito legal de ver, e a gente estava numa feira agora há poucos dias, né? O pessoal dizendo para nós, assim, cara, não vivo mais sem, porque antes eu perdia 10 vacas por ano, e agora eu estou perdendo uma. Eu já recebi depoimento do produtor que disse assim pra mim, cara, eu estou descartando vaca hoje só, que eu quero descartar mesmo, porque morrer aqui é muito difícil, né? Por quê? E não é milagre, né? É bom se diga assim, não é um milagre, na verdade, né? A gente só está interpretando a vaca um dia ou dois antes, e tentando preconizar um pouco antes, assim, que essa vaca não está ficando bem. Então, isso é muito legal de ver, assim, esse impacto que às vezes a gente diz muito lá na empresa, e às vezes a gente não tem noção, né? Mas pergunto para o pessoal. Já pensaram quantas vacas que iam ser abatidas, produção de leite perdida, de alimentos, né? Quanto de prejuízo financeiro que o produtor teria se não tivesse uma galera lá do interior do Rio Grande do Sul desenvolvido em um produto que avise o produtor um pouco antes que essa vaca está ficando doente e ele consiga salvar ela, né? Então, assim, milhares. Hoje, a nossa estimativa de benefício que a gente já teve nesses anos frente aos produtores de... Por reprodução, por sanidade, ele está em torno de 250 milhões de reais de vacas que não morreram e de vacas que emprenharam porque o sistema ajudou essas fazendas a manejar melhor seus animais, né? E reprodução, né? Então, assim, a gente vê, assim, produtores que tinham uma taxa ali de inseminação, né? De, sei lá, 40%, 50% e hoje inseminam 70%, 75% dos seus animais porque a coleira está ajudando ele a ver aquele cio que acontece de madrugada. Então, assim, como é que ele vai ver um cio de madrugada? Imagina, vai ficar acordado de madrugada? Não tem como ficar acordado de madrugada, né? Então, assim, a coleira ajuda ele a estar nas... É como se ele tivesse um funcionário por vaca. Eu sempre digo isso, né? Eu queria te perguntar também, Bruno, complementando que o Leonardo passou a palavra para ti. As pessoas se surpreendem e não é do ponto de vista da propaganda, assim, elas contratam daqui a pouco para ter um resultado e vêm mais do que aquilo que elas esperavam ou eventualmente acontece dos clientes de vocês fazerem uma aposta e dizerem assim Hum, vou ver se isso é de verdade mesmo e depois dá continuidade. como é que é esse retorno também e quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam nesse caminho aí, nesse processo? Cara, assim, a gente vê... É muito bom ver os clientes satisfeitos, né? E tem muito cliente que vem trazendo feedback, que nem o Leo comentou, de salvar um animal dele, sabe? E o custo que ele tem na perda de um animal é muito alto, né? Além da perda do animal, tem perda de produção, tem que repor aquele animal, sabe? Então, isso é bem custoso para o produtor. E também a questão do... da... Como é que eu posso trazer? Do... Da facilidade dele ver isso e não precisar ficar cuidando o tempo inteiro do animal. Porque, assim, não sendo eu e o Dudu da área rural, é o comum, quando ele não tem esse monitoramento, ele tem que estar ali o tempo inteiro diagnosticando e fazendo teste e daqui a pouco pensando se está perto do cio ou não. Esse processo é feito de forma, entre aspas, manual, quando... Hoje, sim, trazendo uma questão do comportamento do animal, né? A vaca, quando ela fica doente, quando tu consegue ver, ela já está há um bom tempo doente. Quando é visível. Quando é visível. É que nem a gente está aquela... O Léo comentou antes também, que a gente está... Começando numa gripe, tu começa a se sentir meio mal, aí tu... Ah, mas eu acho que não é nada. Isso pode piorar. E quando piorar, te derruba que tu não sai de casa. A vaca, ela começa a dar sinais. Só que ela tem uma questão que ela é uma presa natural. Ela não tem defesa. Então, ela tende a esconder essa doença. Então, quando ela esconde, tu não vai ver. Então, quando ela apresentar, ela já está bem mal. Então, antecipando isso, tu já consegue trabalhar com ela de uma forma onde tu não tenha que ser um pouco mais agressivo no tratamento, né? Tu entrar com algum protocolo onde tu vai ter que descartar o leite desse animal porque tu não pode aproveitar. Então, nessa parte, tu já traz ela, antecipa essa doença e aí tu recupera ela mais rápido. Então, isso é... Cara, é muito satisfatório, sabe? Tu não precisar ver aquele bicho sofrer depois. Como é que é a manutenção? Precisa trocar a coleira? Ela estraga por algum motivo? Sei lá. Tipo, as vacas estão comendo a coleira uma da outra. Eu pensei uma outra bobagem. Chuva afeta o... A chuva não afeta, né? Na verdade, vocês têm uma história legal para contar para vocês. Boa, boa. Vamos ver. Quando a gente estava começando a empresa, a gente tinha que testar a coleira, né? Imagina assim, em 2013, acho que é. Hoje não é mais assim, né? Mas a gente tinha que testar a coleira. E a gente tinha que testar o quê? Tinha que testar para ver se o sensor estava funcionando, se ele aguentava impacto, e se ele aguentava água, né? Porque tu molha a vaca. Vaca assuta vai para a suda. Então, assim, tem que aguentar água, né? E aí eu estava lá com um bom engenheiro, né? Focado muito no problema. Estava lá desenvolvendo três máquinas com o pessoal lá. Vamos desenvolver uma máquina para balançar a coleira. Vamos desenvolver uma máquina para bater na coleira e ela aguentar a pancada, né? Vamos submergir a coleira numa água para ver se ela volta a funcionar depois, né? E estava lá conversando, debatendo com o time, e aí chegou o meu irmão na sala. O Thiago disse assim, Léo, tu quer bater, tu quer molhar e tu quer agitar. Velho, bota numa máquina de lavar, cara. E a gente fez isso, e a gente fez isso. E funcionou, cara. E assim, agora não é mais assim, né? Só quebrou a máquina de lavar. Aí eu quebrei minha máquina de lavar. Aí eu e a mulher. Veio prejuízo. E eu e o grava, né? Mas foi um momento legal, sabe? E de como... Tem uma frase que eu gosto muito, né? O difícil é fazer o simples, né? O simples é só que o simples em sempre, ele é óbvio, né? Então, quando ele não é óbvio, é porque tu não chegou na melhor resposta. E a gente, enfim, diminuiu três processos para um, né? Mas respondendo a pergunta sobre durabilidade e manutenção, a coleira hoje, ela dura cinco anos, tá? É o tempo de bateria dela, na verdade. A bateria dela dura cinco anos. Eu não conheço nada que dure cinco anos de bateria, mas a coleira consegue durar cinco anos porque ela trabalha numa tensão realmente muito baixa. O consumo de corrente dela é realmente muito baixo. E claro que a vaca pode quebrar, né? Vamos supor, se a vaca der uma pancada lá, pode quebrar, pode acontecer. Nesses casos, tá? Como é um serviço, a gente não está focado na coleira. A coleira, para nós, ela é o meio. Ela não é o fim. A coleira é o meio da gente ter a opinião da vaca. Você entende? O que interessa para nós é a opinião da vaca. E ela nos diz muitas outras coisas até, que depois eu posso até comentar com vocês. Mas assim, a gente sabe quando o produtor tem um problema na cama dele. Eu sei quando o produtor tem uma superlotação. A gente sabe até quando o estresse térmico está impactando no consumo, né? É até um lançamento novo que a gente fez, que a gente chama de VicGPT até, né? Que já analisa, já interpreta, já diz isso para o produtor. Então assim, quando a coleira dá um problema, a gente troca para o produtor. A gente recolhe aquela coleira e envia outra para ele. Porque o nosso foco não é a coleira, o hardware. É o dado, a informação dos animais, né? Acho que eu vou precisar de glossário agora, né? É. Ô, desculpa aí, eu fui... Eu emendei aqui, fui falando, né? Parece que... Não, não, só fica em dúvida. Claro, falando. O que é um problema na cama? Ah, claro, perdão. Vamos supor assim, existem... Hoje no Brasil existem basicamente três formas de produção de leite. Existem outras, mas assim, as principais, 99,9%, tá? Que é o semi-extensivo, né? São vacas a pasto, que vem comer vacas de leite, né? O que a gente chama de compost barn, que é uma cama, né? Uma grande cama de compostos orgânicos. Então as vacas vêm e aí elas deitam onde elas quiserem, né? Que é uma maneira mais comum hoje no estado, eu diria que... O que mais cresce no Brasil é o compost barn. E aí aquilo ali é a cama, né? Aquele composto. Então se a cama tá muito embarrada, por exemplo, pegou muita chuva, virou um barro, aquilo ali, as vacas não deitam, entende? E aí se elas não deitam, como não deitam, elas vão produzir menos. É como a gente, né? Ah, tu quer dormir, mas o teu colchão tá irregular, tá furado, tu não vai dormir oito horas por noite. Tu vai dormir cinco e aí tu vai vir trabalhar como? Tu vai trabalhar mal. A vaca é a mesma coisa. Entende? E a gente consegue saber isso pelo tempo que ela descansa, né? E o terceiro meio de produção que é o freestyle, né? Que é onde cada vaca tem a sua própria cama e aí é um piso daí, né? Não é esse grande camão que a gente chama que é o compost, né? Bom, uma coisa que falaste aí que eu queria explorar melhor também e perguntar pra vocês. Claro, a gente sabe que é assim na vida, né? O Leonardo vai lá e compra copinhos de plástico e a gente sabe o comportamento dele. Agora, quando eu somo todos nós na sala, a gente tem um comportamento de mercado. Então, eu imagino que seja assim com as vacas também, assim. Então, uma vaca que teve um problema de saúde não significa, mas quando tu olha pro todo, daqui a pouco tu diz assim, eita, alguma coisa de errado aconteceu aqui, nesse lugar. Então, eu queria que vocês fizessem uma listinha e explicassem que tipo de problemas vocês diagnosticam só pelo comportamento. É saúde, temperatura, é o que a gente pode entender? Quantas coisas podem chegar pra vocês pela colher? Ótima pergunta. Uma coisa importante, tá? E assim, é importante que se diga isso. A gente, um monitoramento, por mais preciso que ele possa ser na geração de um alerta de sanidade ou do que pode estar acontecendo na tua fazenda, a gente nunca gera diagnóstico, tá? Porque isso é um trabalho que o veterinário que tá com o animal, ele tem que fazer, né? Na fazenda, e a gente não tá olhando o animal, né? Pra fazer isso, né? Como a gente quer dizer, tipo, que o nosso relógio diga, tipo, se a gente tem um problema de saúde. Não tem como ele fazer isso. Pelo menos hoje, né? Talvez no futuro tem. Mas a gente consegue, pelo histórico de 50 mil animais monitorados, né? Com inteligências artificiais, né? Eu brinquei com o GPT, ter padrões de comportamento. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue detectar, eu diria que 99% das doenças que a vaca tem um dia ou dois dias antes. Tem produtor nosso, até falei com eles há poucos dias, que eles já sabem, pelo comportamento da vaca, eles já sabem mais ou menos que doença que ela tem, né? Eles já têm tendências a ver. E a gente vê também, sabe? Ah, é um caso... Porque a gente não diz só que a vaca tá doente. A gente diz que a vaca tá doente em que nível? Nível 1, 2 ou 3? A gente diz se a frequência respiratória dela tá alterada. Então, assim, pô, a vaca tá muito doente, tá grave e tá com a frequência respiratória alterada. O que o veterinário vai olhar? Ele vai olhar pra doenças que impactam na respiração do animal. Então, ele vai olhar pra uma tristeza, uma tristeza, ele vai olhar pra uma pneumonia. Ele já vai mais direto ao ponto pra otimizar o tempo dele dentro da fazenda, né? Mas isso é na parte de saúde. A gente consegue hoje saber, por comportamento de rebanhos, né? Isso é o que a gente lançou há pouco, porque a gente comparou basicamente todos os animais, todos os grupos de animais de cada fazenda espalhados ao redor do mundo pra ver assim, cara, quando eu tenho essa ofegação com esse consumo, com esse descanso, com essa ruminação, o que que geralmente acontece? E deixa a inteligência artificial entender isso, processar, comparar com o que diz lá a bibliografia mundial e nos retornar. E é impressionante a precisão, porque ela nos diz assim, cara, esse lote tem problema de cama ou superlotação. Esse lote tem problema de poeira. Se a gente tava numa fazenda, apareceu lá, cara, provavelmente tem problema de poeira nesse lote. E o produtor disse, cara, realmente, eu tenho poucos animais nesse lote, então o composto não tá fermentando como deveria. O que é o problema de poeira? Agora fiquei curioso também. Poeira, por exemplo, assim, a cama é um composto, né? É um composto orgânico. Então, tu tem que mexer esse composto orgânico, né? Então, quando tu mexe esse composto orgânico, muitas vezes, essa poeira que tá ali, ela levanta, né? E tu imagina tu trabalhando num lugar com muito pó. Tu tosse, né? Tu fica respirando com mais dificuldade. Os animais é a mesma coisa, né? Então, se levanta muito aquele pó, ele fica mais ofegante, ele come menos, ele fica mais tempo em pé. Porque, imagina, tu tá num lugar que tem muito pó, tu não vai querer deitar, né? Porque se tu deita, tu tá mais perto da cama, da onde tá vindo aquele pó. Então, o animal fica mais tempo em pé. Então, assim, tudo isso ele analisa e gera recomendações. Então, assim, desde isso até o horário que o produtor tem que dar banho nas vacas dele. Então, isso eu acho fantástico. Tem um produtor nosso de São Paulo, que eu vou me permitir falar o nome dele, porque ele é gente boa demais, que é o Gilberto. E ele... E apareceu lá pra ele dar banho à noite nas vacas dele, né? E as vacas, elas, por padrão, ofegam mais à noite, né? Porque elas vão acumulando calor durante o dia e a troca de calor delas ocorre muito durante a noite. E o que que acontece? A gente acha que de noite é mais fresquinho. Mas é mais fresquinho pra nós, né? Não pras vacas. As vacas têm um rumen dentro delas, né? Elas rumenam, elas têm um caldeirão dentro delas, né? E aí, é normal que não se dê em banho nas horas da noite. Que se tu só dê o quê? Só deixa ela na temperatura normal, né? E ele viu lá que as vacas deles ofegavam muito, das nove às dez da noite, e resolveu dar um banho nesse horário. Lá no... Na fazenda dele, né? E, cara, ele deu um banho nesse horário lá e depois, uma semana depois, ele nos retornou assim, dizendo assim, cara, sensacional, aumentei um litro e pouco de média de produtiva só porque eu dei um banho no horário que elas estavam mais ofegantes. E, assim, não é milagre nenhum, entende? É o produtor que tá ouvindo a vaca dele e tá agindo em cima de um dado, entende? Porque uma coisa é tu ouvir e não fazer nada, né? Ah, a vaca tá doente. Beleza. Ah, vamos ver o que acontece. E a vaca morre igual, entendeu? Assim, se tu não tratar ela, a coleira não vai disseminar a vaca, né? Então, são casos legais, assim, de como a inteligência artificial, ela pode melhorar muito um processo produtivo de uma cadeia e realmente trazer uma produção leiteira a um patamar ainda maior do que é, né? Convidar o Gilberto pra marcar o sininho no canal e deixar um comentário aqui também, né? Não, vou marcar ele lá, vou marcar ele lá, vai ficar faceiro, Gilberto. Não, e vocês tão vendo que a gente tá muito desconfiado com os termos, né? Mas cama é cama mesmo, poeira é poeira mesmo. Poeira é poeira, cama é cama. No final, toda a explicação a gente já tinha, na realidade. O Bruno, uma pergunta que eu acho que é legal de fazer, pensando no lado negócio de vocês. Como é que vocês chegam? Porque assim, pra minha pessoa e pro Dudu chegar e olhar o site de vocês e entender é um processo. Agora, nem todo produtor de leite é um heavy user de internet, vai achar vocês no site, vai entender tudo o que tá acontecendo. Como é que vocês fazem esse pacote de apresentação? Vocês têm que mostrar os cases bem-sucedidos? Se vocês têm pouco tempo pra convencer, digamos assim, o produtor, vocês mostram o resultado, vocês mostram a tecnologia, mostram as vacas? O que que mostra nesse caso? Eu vou falar pela minha experiência, mas o Leo tem mais contato com o comercial, mas a equipe comercial, ela sempre tem apresentação trazendo casos de fazendas pra apresentação pro produtor. E também a questão de todo o benefício que ele pode ter em cima dessa coleira, sabe? Então, vem muito de casos ali que tem, do sistema, né? Leo, tu pode complementar também. As pessoas se indicam também? Os produtores se indicam? Se indicam, claro. Muito, muito assim. Ah, eu tenho um vizinho meu que usa, que aí ele me indicou que tá legal lá. Na verdade, o campo, ele é muito pequeno, né? Na verdade, tu vê assim, eu não conheci nenhum produtor, né? A hoje, eu acho interessante, assim, que a quantidade de produtor que eu conheço, às vezes eu nem me lembro de todos, assim, sabe? Porque um fala pro outro, que fala pro outro, e o pessoal, ah, o fulano me passou teu contato aqui, sou produtor de leite em tal cidade. Então, ele é muito pequeno, né? Então, é muito fácil tu ganhar a escala. Mas, assim, comercialmente falando, só tem um jeito de tu crescer. E aí, falando de tecnologia, de startup, no agronegócio, porque, assim, o maior desafio de qualquer startup no agronegócio, cara, é tu ganhar a escala num país continental, né? Imagina, o produtor do Rio Grande do Sul tem um perfil diferente demais do cara de Minas, que é outro padrão pra Paraná, São Paulo. Cada um é de um jeito, sabe? E como que tu descobre qual é o melhor jeito de vender pra eles, né? Então, a gente fez um trabalho, a gente é uma empresa que trabalha muito dados e informação, até internamente, né? Então, a gente tem um BI lá, um Business Intelligence, né? Que a gente mapeou todo o Brasil por cidade e a gente mapeou lá pelo último censo agropecuário, né? 2021. Quantas vacas ordenhadas e a média de produção de leite de cada cidade do Brasil. E aí, a gente traçou planos de atratividade pra cada mesorregião, pessoas que iam trabalhar e discursos de venda pra cada região. Então, a gente tem um funil de venda, a gente vê quantos leites são gerados, as taxas de conversão, qual é o discurso que dá certo, né? Claro que, se tu tem indicação de um outro produtor, isso é muito importante. Mas não vai ser um outro produtor, tem que ser um outro produtor do mesmo tamanho que ele, que tem problema similar a ele, né? Porque, ah, um cara tem mil vacas, o outro tem 20 vacas, entendeu? Pô, o cara de 20 vacas vai olhar pro cara de mil vacas e vai dizer, não, é outra realidade. O cara de mil vacas vai olhar pro D20 e vai dizer, não, é outra coisa, é diferente da minha produção. Então, tu tem que ter discursos que se adequem a cada setor, né? Pra todo mundo. Exatamente. E é visível ter regiões mais propensas a investir em tecnologia? Demais. Qual é? Demais. Hoje, cara, assim, eu diria que a gente tem algumas, as bacias leiteiras, né? Então, a gente, Noroeste Gaúcho, muito forte, entrando em Santa Catarina ali, né? É, região do ABCW, que a gente chama, né? Que é a principal bacia de leite do Brasil, que seria a principal, assim, que é Castro, Carambeí, Araputi, Vitimarsum, né? Fica no Paraná, centro oriental paranaense. Minas Gerais, né? Tu pega sul de Minas, depois aquela região de Passos, Patos, né? É, uma região bacia leiteira fortíssima, Goiás. Então, são regiões, assim, muito fortes no leite, né? E é muito característica, porque, assim, tu pega São Paulo. São Paulo pode não ter tantos produtores como nós aqui, mas são produtores muito maiores, né? Geralmente, são mais empresas mesmo do que aqui. Aqui é um produtor mais familiar, num volume muito grande de produção e médias de produção muito alto. Tu vê o produtor do Rio Grande do Sul, é assim, cara, o cara tem 30 vacas, mas tem média de 40 litros por vaca dia, assim, médias altíssimas, né? Que tu não encontra em muitas regiões de produtores que tem muito mais vacas, sendo ordenhadas. Então, assim, é muito característica de cada região, né? Mas a produção de leite como um todo, ela tá evoluindo bastante e muito rápido. Dentro do setor, se fala em uma revolução silenciosa, né? Porque, e é fantástico isso, assim, eu que não vim do leite, acho fantástico, porque, assim, tu já pensou que até, tipo, 10, 15 anos pra trás, né? Pegar aí 15 anos pra trás, tá? Se tu pegar desde a pré-história até 15 anos atrás, se tirava o leite do mesmo jeito. O cara ia lá, com o balde ao pé, né? Tirava leite, ou na ordenha, né? Depois veio a ordenha ali, faz mais tempo, tirava leite e tal. Pô, agora tem um coleira que diz o que a vaca sente, tem um robô que ordem a vaca, entendeu? Então, assim, a revolução que vem na produção de alimentos, ela é gigante, com um foco muito grande em garantir qualidade, né? Então, se a preocupação que a indústria leiteira tem em garantir qualidade pro produtor, hoje, ela é num nível que, assim, é de tirar o chapéu, assim. A preocupação do produtor, da indústria, de vender o leite, um leite de qualidade pra as pessoas na cidade, né? Uma, a gente já vai se aproximando do final, mas imagina assim, vocês estão aqui no radar de inovação e estão apresentando, tem mais gente procurando empresa, novos desafios surgem. Daqui a pouco vai ter gente que vai dizer, ah, eu também quero fazer essa tecnologia. E daqui a pouco vai estar junto com vocês, ou já tem outras empresas junto com vocês nesse segmento, nesse mercado. Quais são os desafios e o que vocês estão pensando no horizonte que ainda se pode agregar em serviço, em valor agregado dentro da organização e que tipo de tecnologia vocês estão vislumbrando ou sonhando aí pra um futuro próximo? Perfeito. Hoje, o nosso foco tá muito voltado à inteligência artificial, né? Então, assim, pra nós o colar, ele é um meio, né? Outros sensores na fazenda que mestram em temperatura, umidade, entre outros, né? Velocidade do vento, amônio, outros sensores, elas tudo são ferramentas, né? Que tu coleta pra inteligência artificial tomar decisão. Então, o que a gente tá muito focado? É em cada vez mais gerar recomendações, gerar sugestões através da inteligência artificial cada vez mais robusta pro produtor entender aquele dado. Porque não adianta tu vender um dado pra ele, ele não vai comprar. Entende? Dizer assim, ah, 300 minutos de ócio. Tá, e daí? O que que você quer me dizer? Entende? Agora tu dizer assim, não, cara, ó, melhora a tua cama que tu vai produzir mais, entendeu? Melhora a tua cama que tu vai produzir mais tantos litros. Melhora a tua cama e dá um banho a seis. E esse é o segredo de qualquer tecnologia pra qualquer setor, entende? É a sugestão, é o que fazer, né? E isso parece banal, muitas vezes falando, mas é o mais difícil que tem de tudo da gente conseguir dizer pro produtor. Então, a gente, o nosso foco tá no desenvolvimento de inteligência artificial e recomendação pro produtor cada vez mais forte, cada vez mais direcionada e mais assertiva, né? Posso mais uma só? Claro, claro. Profissionais de quais áreas trabalham com vocês? Cara, é uma, assim, dá pra abrir um baralho aqui, tá? Mas é, desde engenheiros, né? Então, eu sou engenheiro eletricista, por exemplo, assim, engenheiros eletricistas, mecânicos, tecnólogos, como o Bruno também, fabricação, de marketing, produção, desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de software, veterinários ou tecnista. Hoje são 55 pessoas das diversas áreas e eu acho que um dos segredos que a Calmed cresceu e se tornou uma referência, né? Imagina, uma empresa que saiu de um quarto lá, hoje tá no Brasil todo, né? É porque ela tem muitas pessoas muito boas em diferentes segmentos que conseguem trabalhar muito bem juntas, né? Então, essa coletividade enquanto equipe, né? Como time de futebol, né? Não interessa se tem o melhor time, interessa o quão eles sabem jogar juntos, tá? Tem muitos times aí pra provar que isso é verdade, né? Então, é isso que a gente prega, né? Muito, assim, esse trabalho em equipe que faz a empresa decolar, né? A gente não foca só no currículo, né? A gente foca também em quem são as pessoas que estão trabalhando com nós. Que ali a gente agrega bastante valor com pessoas muito boas nesse conjunto todo e que estão tocando essa máquina, essa Calmed já há 13 anos, né? Isso aí, 13 anos. 13 anos. Vocês estão em Santa Maria. A matriz é em Santa Maria, né? Mas, assim, a gente tem pessoas em várias bacias leiteiras, né? Então, assim, Casca, Carambeí, tem gente. A região do Minas Gerais, sei lá, tem pessoas também. São Paulo, tem gente. Todas as principais bacias a gente sempre tem alguém, seja pra atender, seja pra dar assistência, né? Mas eu puxei brasa porque, como eu sou de Santa Maria, eu tenho que jogar confete na cidade também. Agradecer e deixar a minha mensagem final, Dudu, acho já, né, pros dois. Vou começar pelo Bruno Cielo, que tava pegando aqui o sobrenome, que é gerente de operações. Te agradecer, deixar a tua mensagem aí, o serviço, pras pessoas conhecerem mais. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente. Cara, agradeço o convite de vocês. É muito bom participar, trazer esse conhecimento pra fora do nosso nicho, que hoje a gente é conhecido, mas é conhecido dentro desse mercado do leite, né? Mas como uma tecnologia nova, uma tecnologia nacional, é satisfatório poder passar aqui pra todo mundo conhecer, pelo menos um pouquinho da história da Calmed e do que a gente faz. Legal. Te agradecer também, Leonardo Guedes, que é cofundador e diretor de operações da Calmed. Foi muito legal conhecer um pouco mais de vocês. Queria que tu deixasse um serviço, Leonardo, assim. site, onde é que as pessoas podem achar e daqui a pouco o que podem conhecer mais, onde é que podem entender melhor, né? Claro. Não, só exerrito, antes da gente começar a gravar, tu disse que a coleira era muito solicitada pra um serviço que vocês não estão oferecendo ainda, né? Que é botar em pessoas. Ah, é? Quando que vem. O pessoal pede bastante, sabe? Ah, tem pra minha esposa, pro meu marido. Quem vai usar, né? Talvez, talvez já era uma complicação, assim, quem vai usar. Tem que ter um termo de uso assinado ali, né? Mas, não, fantástico, assim, a gente, a gente, o pessoal que quiser conhecer mais, pô, a gente tá em todas as mídias sociais, então, assim, só procurar por Calmed, tá lá, bem simples, ou no nosso site, né, www.calmed.com.br, mas, assim, Instagram nosso, Somos Calmed, Facebook, LinkedIn, tem bastante informação sobre a empresa, vai ser um prazer também, né? Pessoal que tiver interesse, quiser conhecer mais, quiser nos visitar em Santa Maria, né? Muito bem. Como o meu irmão fala, né, o Costelão tá garantido, entendeu? Pessoal que quiser ir lá, o Costelão tá garantido. E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre tecnologia, falando um pouco sobre tecnologia nacional, né? Então, assim, pô, hoje, portando, né? Hoje, assim, a gente diz muito que a Calmed é uma empresa do produtor, né? E, assim, só por um comentário legal também, ano passado a gente fez uma rodada de captação, onde a gente foi a primeira empresa no Brasil que abriu ações simulando uma bolsa de valores, né? Então, a gente abriu ações numa plataforma secundária pra qualquer pessoa investir o valor que ela quisesse, a partir de mil reais, né? Em 48 horas, a gente sempre quis ser a empresa do produtor rural, né? Em 48 horas, a gente conseguiu captar os 6 milhões que a gente queria e 70% desse valor veio de clientes. Então, assim, a gente conseguiu realmente mostrar pro produtor que a gente era a empresa dele, entende? E ele ali, pô, gosta tanto que tá ali pra ser sócio também. Então, bacana, obrigado pela oportunidade de falar e deixar um recado final só pro pessoal aí que tá em casa, que tá na cidade, né? Não só pra valorizar a tecnologia, a tecnologia nacional, mas pra valorizar muito o produtor de leite. Às vezes a gente, assim, eu que vim da cidade e a gente não sabe a dificuldade que é pra tirar um litro de leite da vaca. É sábado, é domingo, é na chuva, é no sol, tem alguém lá trabalhando... As variações de preço, as cooperativas, os compradores, né? É loucura, é loucura, é loucura, é. Tem que valorizar o produtor, porque às vezes, assim, ah, a gente, não, mas eu não tomo tanto leite, mas aquela lasanha com queijo, eu te garanto que tu não vive sem, né? Então, assim, valoriza, porque tem muita gente boa trabalhando, dando muito duro pra que a gente possa comer bem na cidade. Muito bem, tá? Fechamos o seu tempo de ouro, né? Muito legal. 20º episódio. Agora eu posso falar, porque eu derrei feio o número da outra vez. Com vontade, né? 20º episódio do Radar de Inovação, que volta na próxima semana, todas as terças-feiras, em GZH, no canal do YouTube de GZH e também nas plataformas de áudio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho